Acesse o nosso site www.mesmerism.info Amém. 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 O que? Já tivemos aqui baixado, mas... Ah, pode abrir aí, né? É do Fustero, tá baixado. O Fustero, está baixado... E aí agora é mais complicado, porque está no e-mail da igreja logado, na ponta de igreja. Então o nome é o Teatro Web. É melhor. Pode abrir. Não atrapalha não. Esse meu está logado. Eu fiz um teste pela primeira vez. Um teste. Quero ver o que vai dar teste dos dois. Pelo campo. Eu acho que o meu está logado aqui. Não sei se você droguei. Então eu vou ler para você, se quiser. Está logado. Está logado. Vamos sair lá. Você vai estar lá na frente. Esse aqui é? Sim. Será que você botou aqui? Aí na hora você amplia para cá. Aí complica, viu? Aí complica. Ninguém cá vai ver. O quê? Está transmitindo ao vivo o futuro. E o que é que tem? Ninguém cá na live vai ver. Está com você. Não sei. 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 A que é a situação. Não sei. Não sei. Não sei. Aqui já está. Está pegado até onde é que fica. Está pegado. Não sei. 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 Eu não sei. Eu vou estar juntos para não pegar da merda depois. Não. Essa aqui a gente em caixão. Eu vou jogar. Não. Não sei. Não sei. Eu vou jogar. Está com zero aqui. O informativo mundial das missões. O curandeiro que não se curava. O bajista passou toda a vida para morar um ídolos colocados no altar de sua casa, em um pequeno vilarejo indiano. Ele acreditava a esses ídolos, sua prosperidade com o curandeiro. Muitas pessoas iam à sua casa buscando cura. Mas então o bajista adoeceu, vomitando e sentindo tonturas. E nenhuma feitiçaria que fazia em si mesmo curava. Seu trabalho com o curandeiro começou a fracassar. Se ele não conseguia se curar, como poderia ajudar os outros? Afinançavam as pessoas. Certo dia, um pioreiro da missão global chamado Samson, soube que bajista estava doente e foi visitado. O curandeiro foi áspero, se repulsou a orar a Jesus e disse que sua feitiçaria era mais poderosa que o leu de Samson. O bajista piorou e foi levado ao hospital. E era isso que ele estava com um tumor. O médium afirmou que ele precisava fazer uma cirurgia urgente. Entretanto, o bajista não tinha dinheiro suficiente. Samson soube que o curandeiro estava no hospital e foi visitá-lo. E desta vez, bajista se animou com a visita do adventista. Depois de algumas palavras, Samson morou com o curandeiro, dizendo, Senhor, cure esse homem para que seu nome seja glorificado. No dia seguinte, o médico fez um novo exame e, para sua surpresa, não encontrou nenhum sinal do tumor. Outros exames foram feitos e todos deram negativo. O bajista estava curado. O médico ficou impressionado. Lembrou da oração de Samson e perguntou ao bajista, que Deus é esse que curou você? Bajista respondeu, eu era feiticeiro, mas aquele missionário me apresentou Jesus. Foi Jesus que me curou. O bajista estudou a Bíblia com Samson na igreja adventista e, depois de um tempo, foi batizado. Seu testemunho ainda levou outras 50 pessoas a estudarem a Bíblia e metade delas foi batizada também. Parte da oferta do trimestre irá ajudar na construção de uma igreja maior para a congregação que o pastor Samson lidera em Anzá. Sejamos liberais! Mais uma vez, irmão, vamos estar orando para estudarmos recapitulando a nossa missão. Maravilhoso Deus, nós estamos com mais uma coisa aqui reunidos por um propósito e a ler demais sobre a tua palavra. Queremos a Deus que te ensinou, que o Estado existe muita calabó, que nós estamos aqui com o que a nossa cidade está grande. E não esqueçam do propósito. E a gente checa a júri-os cada dia a gente vai dar a família a gente. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo padrão, um beijo, um beijo, um beijo. 9,9 centavos, desde mais do lado do metro, 3 e 69. Mantes prais 2 metros, 5,9. Boca 2 metros, 5,49. Água sanitária, Correto, Rui 28. Sabó em fora, 3 minutos 2,49. Vamos abrir a sua na feira. É o sábado leve para você, Ronaldo. 9,9 centavos, 9,9 centavos, 9,9 centavos. 5,9 centavos, 5,9 centavos. . 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 para recapitularmos a lição da escola sabatina. Ele já lhe desculpa a vaga e as pessoas por frente da igreja, porque ele dizia errado, mas já pensava passar só um momento, mas não confundia, era passando os dias. Mas ele sabia que essa coisa é assim. E hoje vamos falar sobre a igreja e a educação. Mas antes de começarmos, eu queria chamar, mas uma pessoa que pode me ajudar a auxiliador, para que ela possa nos ajudar a entender a lição dessa semana. Hoje fazendo isso, a lição de jovens, ela tem um pouco de diferença de adulto, mas nós temos a de adulto para se adequar a maioria dos que aqui estão presentes. O primeiro é a igreja e a educação. O primeiro é o que significa educação. Está chegando. A benção de Zé que significa a educação, o que é a educação para vocês? Está chiando. O que é a educação, o que é a educação? No dicionário, significa formação e desenvolvimento físico, mental e intelectual. É o que está no dicionário. No dicionário, como eu falei, é o que a gente está estudando na Bíblia. Nós vamos decorrer a lição que a educação na igreja tem tudo a ver com isso, com a nossa parte mental, física e espiritual. Então, vamos aprender algumas coisas relacionadas à lição. É engraçado que quando a gente fala do conceito de educação pautado no dicionário, ele reflete os mesmos fundamentos históricos que tem no conceito de educação pautado na Bíblia. Porque quando a Bíblia é levada à educação, ela vai envolver um processo integral que vai envolver os aspectos principais do indivíduo, que é o social, o espiritual e o físico. Às vezes, eu digo, falando os conceitos diferentes. É mental, espiritual e físico. Ou intelectual, que a gente também pode conhecer. Então, é importante a gente sempre estar à luz na Bíblia. Porque a Bíblia é o nosso módulo maior. Na escola, a gente tem vários módulos, vários livros. Mas, em Compre Igreja, nós temos um livro só, que é o completo com todos, aquele que faz você passar de ano, né? Que é alcançar as missões celestiais. E é a Bíblia. Então, nós precisamos estar pautados nessa educação, não secular, mas uma educação contextualizada na Bíblia. Desde o início também, né? Os primórdios se reuniram para estudar os assuntos, como na escola sabedina também, né? Os primórdios, na época, eles tinham igual a base, que era a Bíblia, que era o princípio ao qual eles estudavam. A Marelação de Jogos se recata muito sobre a educação e o sábado. Opa! A gente pensou em dividir a lição para ficar de uma forma mais dinâmica, em perguntas em que a gente quer a participação de vocês para debatermos os pontos principais da lição. A lição trouxe alguns pontos que foram o contexto da educação, a luz do mundo em relação à educação e a verdade. Então, as nossas perguntas, elas não se apautaram nesses temas. E para ficar algo legal, interessante, seria bom que todo mundo, quem pudesse, se sentir a vontade, desse sua contribuição. A primeira pergunta, ela já pautada, mais ou menos, no que Ramon começou já explicando, que é qual o papel da Igreja ao testemunhar sobre o que é ser cristã. A Igreja, como eu falei, a Espírito do Senhor, ela tem um papel de ensinar o que está escrito na Bíblia, né? Então, por isso a importância de trazermos os nossos filhos, os nossos amigos, os conhecidos, a Igreja, para que demos, não só, a respeito da Bíblia, mas sim ensinarmos como ser um cidadão do bem no dia a dia, né? Porque a Igreja não só ensina a Bíblia em si, mas ensina a sermos reverentes, a sermos educados, a sermos reconhecidos e a sermos educadores de próximo. Então, é muito importante que nós estudarmos e entendermos o que é a igreja, a educação, está tudo unido para que possamos ter um caráter e sermos uma pessoa maior no futuro. E é importante a gente falar também que a construção dos nossos princípios básicos aqui da Terra, ela vai refletir a gente enquanto moradores do céu, né? Porque se a gente não tiver uma construção de princípios aqui, certamente nós não vamos ser classificados para estarmos nos céus. Então, a educação, ela vai ajudar nisso, dar uma luz para quais são os nossos princípios enquanto cristãos. e sobre esse ponto também é válido a gente falar que, às vezes, nós temos uma tendência de lecionar apenas para os não conversos, né? As pessoas que estão fora, que dão estudo bíblico, que dão aquelas instruções iniciais. Mas os conversos, aqueles que estão aqui, também precisam estar sempre em estudo diário, né? Estão sempre se alimentando para não perder a prática do estudo da Palavra de Deus. Porque não adianta você estar aqui, porque já se converteu, né? E já é negro, ter estudado e não ter praticado. Quando a gente vai para a escola, por exemplo, se você estuda na primeira semana de aula com um assunto que não revisa e da prova, certamente você vai acabar deixando de gabaritar aqui aquela prova ou tirar uma nova porra, né? Porque você não revisou aquilo que era importante. Agora a gente vai para a segunda pergunta. Gente, quem quiser participar, levanta a mãozinha para ter outras contribuições. A igreja trabalha... A igreja é um local ideal para a comunidade e a educação integral? Será que a igreja é um lugar ideal para a comunidade e a comunidade e a comunidade e a comunidade e a comunidade Primeiro, o que seria uma educação integral para vocês? As palavras de reparo, né? E eles falam o que é a comunidade que significa educação. A gente significa educação, mas a gente está com a gente uma base que significa integral. O outro é lei do que significa educação de formação de desenvolvimento físico, mental ou intelectual. Então, o que significa integral? Pode falar, por favor. Pode falar, por favor. A parte prática é o senhor Acreia o O O O O O O O Obrigado. 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 Eu era um homem muito retraído, eu era muito quieto, eu tinha a vergonha de falar que tem uma igreja, a educação de pessoas. A nossa sociedade, a ter que ir na escola, a saber lidar com as pessoas melhor, aprender a melhor, aprender a melhor, aprender a melhor, aprender a melhor, ser mais educado entre as pessoas, a tão respeito da escola, a nossa ajuda não só no meio do fim de vida, mas também na sociedade, no local, que vai ajudar a ser com os cidadãos e para que a criança se desenvolva. Tipo, você é um geodral, aqui na frente, vai fazer, mesmo que você não se unisse, você não se unisse, você é tão bem, mas quanto mais ela vai se dando, mais você vai fechando com o igreja, mais você vai se desmolver. Então, a igreja me fez saber falar melhor, as apresentações aqui na frente, mesmo que eu perdesse a simidência entre as pessoas, então a igreja, ela tem um papel muito fundamental no nosso crescimento total, para a vida toda, então, para observar a maior lei do Brasil que eu sou um homem. Então, eles têm a facilidade para se desenvolver, que o público sabe falar melhor, porque já veio aquilo desde pequeno. Então, isso também remeteu um pouco na minha vida, porque quando a gente chega na vida acadêmica, tem muitas apresentações, principalmente com um curso voltado para a área de humanas, como é o meu amigo. Então, tem muitas apresentações, e eu lembro que, desde o princípio, eu conseguia desenvolver as apresentações, porque eu sempre fui ativa na igreja, sempre faz pediograis, apresentações, pregações, então a igreja, ela ajuda. A gente tem a fonte, precisamos saber beber também da fonte, porque a igreja, ela dá o suporte, agora se a gente permanecer na igreja, sem beber essa fonte que ela dá, a gente vai continuar também neste, sem desenvolver essas habilidades, né? Porque não adianta a igreja ter todos os princípios, tratar de todos os temas, e nós não queremos aprimorar cada vez mais. Então, a igreja, sim, ajuda a promover a educação integral, e essa educação integral está pautada nos três aspectos, que o espiritual, o que é a igreja, o quanto, o que é o B2 por notroza, físico e mental. E o fenômeno completo, ele precisa ter um equilíbrio entre essas áreas, né? Pode passar, já. e agora nós temos a próxima pergunta que até o irmão já me introduziu que é como deve ser o ambiente da igreja para facilitar o aspecto educativo como deve ser o ambiente da igreja alguém quer começar explorando antes da gente omitar aqui enquanto os irmãos pensam ai eu estou falando essa frase tanto nos meus estágios enquanto vocês vão pensando eu vou falando vamos abrir a bíblia em Lucas 10 30 a 37 quem puder pode fazer a leitura 30 a 37 30 a 37 30 a 37 31 a 38 31 a 38 42 43 44 45 45 46 Diz, cuide deste homem, se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Então essa história, ela dá luz à pergunta, se nós formos para fazer projetinho. Como deve ser o ambiente da igreja para facilitar o aspecto educativo? Primeiramente, um ambiente acolhedor, como nós colocamos já ali. Porque aquele, na história que a gente conhece, teve um acolhimento inicial ali, aquele acolhimento que a pessoa precisava. Não foi uma pessoa que estava pautada em julgamentos. Mas o acolhimento inicial é necessário. E dentro da igreja também. Porque se a pessoa que está chegando, ela não se sente bem, ela não é acolhida, nós não estamos dando um ambiente favorável para que ela permaneça. Então o acolhimento é muito importante. Depois a gente botou empático. E eu acho que hoje em dia você fala muito de empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Não é você saber a realidade do outro. Mas é você se colocar no lugar do outro. Tem um psicólogo que até fala, olhar com os olhos do outro, sentir com o outro. Então assim, é além do que você ajudar o outro. É você permanecer com essa ajuda. Porque a gente não tem esse senso de empatia. Nós temos um senso de solidariedade, mas não empatia. Pode falar. Obrigado. 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 E isso vai muito, é muito forte esse conceito de empatia, né? Se realmente a gente colocar isso em prática, porque assim, não é um conceito fácil, cansa. Traz cansaço porque você sentir o que o outro sente, está sempre ajudando alguém. Nem sempre você está com essa pré-exposição ou com essa estrutura para ajudar alguém. Mas a gente precisa colocar em prática se quisermos construir um ambiente melhor para estarmos. Tanto na igreja quanto fora. Também colocamos sem superioridade, né? É algo que às vezes existe no ambiente da igreja. Pessoas que se sentem acima dos outros, né? Traz essa superioridade e acaba rebaixando outras pessoas, inferiorizando outras pessoas. E em imandade, né? Aqui é um local de acolhimento, sermos irmãos e estarmos em contato com as pessoas da forma próxima. Pode falar, irmão. A gente está começando com a maior interesse da instância, né? Porque a gente diz que aquela pessoa não queria ajudar, ele era um conceito alto e outro exito. Aí, desde os dias dois, ele se concentrava no mundo, mas ele devia considerar uma situação da casa. E muitas vezes nós temos a concepção de interesse da instância, nós estamos nos afastando das pessoas. E isso fazemos o contrário. Quanto mais que a gente ficava, mais o que eu procurava na instância. Aí, a pessoa estava se comprida. Nós sentamos lá fora tantas pessoas, nós estamos distantes, porque a gente acha que nós estamos no mais distante do que ela. Já será que também foi a pessoa que se morreu? Será que a pessoa vai sentir a salvação? E temos que levar a salvação para ela? Tem que levar a salvação. 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 Verdade. E isso concreta a nossa visão, né? Nossa missão aqui também de se voar. Também sem brincadeira. E se entrar em um ciclo. E olhar para as pessoas com carinho. E entender também o que eu procurou. Como assim, meu filho, se eu estou há 12 anos saindo dele, uma pessoa que chegou agora, ela não vai ter o mesmo comportamento. Talvez também. Tipo, para quem costuma, isso que ela vinha, a gente vai ter alguém que vai mudar, não é de uma hora para o outro. Nós, às vezes, queremos focar aquela pessoa que ela mude imediatamente. E a gente não entende para quem tem, como a gente fica na verdade. Tá? Mas, às vezes, já vem alguém. Não entende para a pessoa que está com uma igreja, não é de uma grossa. Então, você já vive uma igreja. E, se eu for conversa, você já viveu. Mas, vale ficar forte. E a galera, eu falei, a pessoa que eu queria, eu não sei que é uma igreja, agora que eu quero fazer isso. Mas, o tempo de igreja, ele não quer dizer salvação. Ele não quer dizer que onde eu sou um cumprimento com Cristo. Às vezes, eu tenho um, dois anos. E, eu falo muito depois. Eu começo a ler, me mando a missar. começa a se consagrar tem pessoas que ficam aqui na igreja e, por exemplo, nunca procuram um peço bêbado não podem dar um fogo não podem fazer uma pregação para os artistas vão também, claro, toda a revidência está mas uma pessoa que pega pra igreja recentemente, ela pode mostrar um conhecimento e pode comentar que eu não vou com muita chance sem fazer nada ela vai fazer a revidência eu tiro comigo como eu estava aqui as vezes você tem uma gira e quando você tirar aquela gira, já quer tempo já quer uma observância já quer você tirar então, tem pessoas que chegam na igreja tipo, tem um costume, tem um águia tem sozinho, tem seu amor que desiste, tem seu medo tem a pessoa que não fica a vida não é imediata a vida é um processo mas isso eu não vou fazer a simplificação todos os dias todos os dias eu preciso mudar algo então, uma pessoa que está chegando agora eu não posso conversar a ela imediatamente para não ficar com qualquer eu não posso conversar porque eu tenho que fazer isso todas as noites porque para mim, nem a condição financeira permita que essa pessoa modifique imediatamente então, há um processo que a pessoa vai entender igual ao aluno quando o aluno começa a sair mais de baixo ele vai aprender o que? um mais um, dois, dois e assim vai desenvolvendo ele vai aprendendo e vai entendendo então, a educação também nós queremos entender o tempo precisamos obter tempo nós precisamos ter tempo nós precisamos ter vagadeiro precisamos ficar na vida da sua pessoa que é aquilo que nós precisamos ter então, o processo de educação também isso existe existe também mas temos a ciência e entender que um dos anos mais rápido e o outro dos anos mais rápido e o outro dos anos de pató O povo planta um monte de igreja que pratica isso. Então, o conjunto de igrejas da igreja é a Maria. E nós não podemos fazer essa regra, porque, digamos, tem uma sensibilidade para as pessoas. E cada pessoa tem o que é que a gente está no mundo. E é nesse momento que a gente tem essa dificuldade, 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 a gente tem essa dificuldade. Todo mundo hoje está hoje, como dizem que não tem toda a área da formação, então, há no pós, e todos os outros, e todos já acham que esse mundo já tem uma capacidade. E cada um tem uma capacidade. E a gente faz bizica como igreja. Nós estamos nos atentos, temos que nos atentos ou nós temos temos que nos atentos, para a capacidade. Para o trilemento... Para criarmos essaência... ...e todos nos atentos. Então, todos, todos de palatéu. Para Deus e para nós dois, nós modelos, porque os preconceitos, eles estão acertados. A gente está com a gente, em todos os aspectos, em todos os aspectos, em todos os aspectos. A gente está com a gente aí na vida, hoje, o que está acertado na vida, eles estão acertados. E nós, desde a igreja, desde a igreja, nós temos preconceituosos, e nós temos que ter muita tabela, como se eu ensinar, olha só, o que está marcando estava cego, o que estava certo, cada um deve acertar, porque quando nós vamos para a igreja, vai ver o que é que o controle está contaminado, entendeu? Mas, de tudo, então, o que é o humanoide, mesmo ele tem uma função, de um, de qualquer força, deveria ser reservada, frata, e muito difícil, nós fazer presente, a sua compaixão dele, que a minha vida é emocionada. Eu lhe sei, eu tenho, eu tenho que dizer, não só pregar a gripeira, eu vou ter. O que é importante é que esse ambiente seja um ambiente que promova e consiga os passos para que você seja criado. O que é importante é que esse ambiente seja criado. O que é importante é que esse ambiente seja criado. O que é importante é que esse ambiente seja criado. O que é importante é que esse ambiente seja criado. O que é importante é que esse ambiente seja criado. Obrigada. 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 Deixa eu fazer uma perguntinha. Quem é mais capaz? Um engenheiro ou um médico? A questão é, como deve a igreja ser um ambiente para facilitar a educação? A igreja já tem uma estrutura para isso. Qual é a estrutura da igreja? Os ministérios da igreja. Por que os ministérios da igreja são importantes no processo da educação? Porque cada pessoa vai ter uma aptidão para a sua. Um excelente engenheiro pode ser um médico totalmente desastroso ou vice-versa. Cada pessoa tem a sua qualificação, habilitação na área específica de ação. E como é que a igreja vai proporcionar essa educação para todos? Através dos ministérios da igreja. Ou seja, nem todos vão ser pregadores, nem todos vão ser professores, nem todos vão ser mestres. Mas cada um vai ter um ministério na igreja que vai estar qualificando para você desenvolver a sua área de habilidade. Então, a forma que a igreja tem de ter esse ambiente que vai facilitar essa educação para todos, é exatamente desenvolvendo os ministérios diversos da igreja para que tenham oportunidade igual a todos. E ainda bem que nem todas têm a mesma habilidade, porque se não a gente não ia ter uma igreja completa. Ia ter uma igreja com só pregação, por exemplo, não ia ter um ministério de música. Também eu queria falar uma questão, tem uma palavra que eu sempre falo lá em casa, né? Subjetividade. A gente tem, cada um tem o seu aspecto subjetivo, porque a minha lente, a forma que eu enxergo não é a forma que cá enxerga, por exemplo. Isso está enraizado no contexto histórico, social que a pessoa está inserido. Então, se a gente entender a subjetividade daquela pessoa, nós vamos entender que ela está no tempo dela. E aí nós não vamos jogar e vamos acolher da forma ideal. Então, a subjetividade do outro é importante colocar em prática. Então, eu falo o tempo todo. Quando uma homem critica por alguma atitude da minha formação de personalidade, a minha subjetividade é o meu padrão de comportamento que eu estou inserida naquilo. Ele já cresceu de outra forma, criou emoções voltadas para outro ângulo. Então, a gente precisa saber que somos pessoas singulares, não plurais. Vamos falar só da última, porque o tempo realmente acabou. Qual a relação da luz do mundo com a igreja e a educação? ... ... ... Uma música se dá, mas não é de música. Mas só que ele não sabia que por trás do mapa tinha uma figura de um homem. A criança não olhou para o mundo, olhou para o homem. Então, nessa rápida, em 10 minutos, formou a imagem do homem de novo. Mas já cabei, rapaz. Esse menino é extraordinário, é muito inteligente. Quando ele vai ver, atrás do mapa tinha um homem. Então, para nós resolvermos as coisas no mundo, a gente tinha assim. Está ceguinho. Às vezes, nós queremos resolver tudo no mundo, mas a luz, para resolvermos tudo no mundo, nós consertamos o homem. É o que a mensagem queria dizer. Ele queria que o homem me consertasse o mapa, mas, na verdade, o menino consertou o homem que está atrás do mapa. Então, para que haja luz no mundo, a gente precisa refletir a luz de Cristo, a nossa vida, para que o homem possa ser restaurado. Então, para que a gente restaurar um homem, nós vamos estar modificando o mundo. Então, para que a gente possa alcançar a salvação, nós precisamos modificar as pessoas, não só com palavras, mas, principalmente, com ação. Porque nós somos a luz do mundo. Estamos em trevas. Nós não acabamos com a treva, mas nós estamos refletindo uma luz no meio que nós cuidamos. E não adianta a gente ficar só contado em falar, né? A ação precisa permanecer, porque, por exemplo, o nosso cérebro aprende por algo chamado as vozes. Então, se você só fala e pronto, não vai ter tanta eficácia entre você falar e praticar. Então, é importante você sempre falar e praticar. Se você é um discípulo, você vai discipulando as pessoas cada vez mais. Isso vai se tornando uma naturalidade em seu comportamento geral. Já tem um pátrio por último, mas, só que a gente lê uma frase aqui na Zá. É isso. Isso. E aqui, a frase diz. Aprendemos que a verdadeira educação cristã não se limita em a esfera escolar educacional, mas está envolvida em nossa vida cristã porque está preocupada em transmitir a luz da vontade divina para todos sem preconceito e discriminação. Então, aqui já diz tudo o que a gente já veio falando, né? Tirarmos os preconceitos e discriminações, porque aí nós vamos refletir a luz verdadeira, né? E uma luz que vai encadear as outras pessoas, porque se continuarmos em nossa zona de conforto, vamos acabar tendo uma luz bem alitinha, que pouco reluz, e as pessoas não vão ver a diferença em cada um de nós enquanto cristãos. Obrigada pela atenção. Obrigada, gente. Mais uma vez, caindo. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Em torno de ti Sim, me ajuda hoje alguém Seu um auxílio ao teu próximo ali Sim, me ajuda hoje alguém Sim, me ajuda hoje alguém Demonstra-lhe amor também Demove o temor e promove o amor Sim, me ajuda hoje alguém Muitos agradam palavras de amor Sim, me ajuda hoje alguém Muitos agradam palavras de amor Sim, me ajuda hoje alguém Sim, me ajuda hoje alguém Demonstra-lhe amor também Demove o temor e promove o amor Oh, sim, me ajuda hoje alguém Muitos têm cargas pesadas demais Sim, me ajuda hoje alguém Muitos agradam palavras de amor Muitos agradam palavras de amor Sim, me ajuda hoje alguém Sim, me ajuda hoje alguém Muitos agradam palavras de amor Sim, me ajuda hoje alguém Sim, me ajuda hoje alguém Sim, me ajuda hoje alguém Muitos agradam palavras de amor Muitos agradam palavras de amor Muitos agradam palavras de amor Sim, me ajuda hoje Muitos agradam palavras de amor 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 Antônio e Luiz são muito amigos e parceiros com uma lavoura de milho, feijão e arroz, numa área curada de Chimpeiro do Norte, em Guaranhão. Como havia um rio nas proximidades, eles sempre procuravam trazer alguns peixes para complementar as refeições que faziam todos os dias no rancho. A amizade entre os dois só conheciam que tudo parecia iria verificar os caras. Onde estamos? A amizade entre os dois só conheciam que tudo parecia iria verificar os caras. Onde está agora? Onde está se sacrificando? Lá você tem que estar em casa, você tem que estar em casa. Você tem que estar em casa, você tem que estar em casa. A amizade entre os dois só conheciam que as faixas para as fracias. Amém. 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 106 107 Bom dia a todos Bom dia E a paz de Cristo, o poder de Deus e a comunhão e a instituição Agradecer com paz e dor nesta manhã Amém Para quem não me conhece, me tem a apresentação agora, né, vai? É Eu tenho a apresentação, rapaz Meu nome é Milgo Eu sou o meu nacional de igreja central de Lagoinhas Tem muita gente nova que eu não conheço Mas conheço o Claudio, conheço o Márcio Conheço minha amiga Ana Luiz Minha Ana Luiz Minha amiga Maria Nova, meu amigo Marcos E outras pessoas que a gente conhece muito mais aqui A gente conhece da Antigas e da Antigas E a gente conhece da Antigas também Eles partem todo de oficiais Cheguei a ser oficial de estudante da Lista, Maria Nova E o Marcos não estava mais assim, era um patamar, tá? Eu também se pagou umas cartas comigo Porque ela não mora do corpo livre E os fisiários, se se marcar o lento Ela só terá uma com a gente Teria que pagar uma relação com a gente, né? A gente tem muita história com o Jân Inclusive no Clube de Arcos Eu falei na pregação antes Na pregação no primeiro momento E quando eu cheguei ali Que era o curso de Clube de Arcos Me lembrou muitas comunhas que o Jân fazia O Clube de Arcos Por isso lá, era onde nós sobravamos a primeira E quem sempre salvava a gente Era o corpo de Arcos Com as comunhas, com as comunhas por lá, tá? Sou o primeiro ancião Minha esposa, Conceição Eu estou aqui, mas não está aqui a mais nada Eu estou aqui, a mais uma esposa Eu não sei o que é 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 Eu sou de levar Ela é diretor de Instituto de Economia Eu sou de dentista há 27 anos Tenho 24 anos pesados Tenho 22 anos E estou aqui hoje Com o prazer de ver Todas as mãos patulhadas Ela está ao lado deles E é muito prazer de ver Eu sou muito fortocista Minha esponha sempre falar isso Aí estava com minha colega Quando eu trabalhava em 88 Como portador E eu pensei que ele matou Todas as escolhas Eu tenho que enxulando Ah, assim Acho que ele estava Todo o mundo Eu gosto muito de Amigos Estais de amigos E eu acho que é uma coisa Que solta mais para essa humanidade Dá valor às amizades antigas Infelizmente As escolhas são conversas Não tem o que tem o que fez Mas o que tem o que fez Mas o que tem o que fez E eu gosto de preservar Meio das amizades antigas E eu tenho que analisar O que eu faço para passar A visão com a vida Para o meu canal E ela esqueceu de mim Então assim Eu acho que é triste Mas o que eu sou É uma coisa 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 Mas eu tenho a situação Contém Eu tenho a conversão E eu já quase Não tenho a pressão Eu vou ter a história Diz aquela leita É um migrado Marinaldo Não vou contar para vocês Mas eu quero conversar com vocês Até o primeiro de manhã Sendo de justificação Vou pegar uma justificação Com outro texto Se quiser Se quiser Você vai dar um pouco Na justificação Está certo Você não pode ficar Com o lado comigo Você não pode ficar Com o lado comigo Mas tem algum amigo Que é divertido Para o lado de hoje Para o outro Uma sorte de divertido Para o homem Que é o que você fez O homem Que é o que você fez O homem O homem Olha Graças a Deus E esse palha de só É claro Tinha um na estética Tinha três na estética Tinha três na estética Mas foi para o outro Mas foi para o outro Mas foi para o outro Eu vou te dizer Por favor Fica ali Estão de tremendo O que é a porta com você Você defenda E não se cadê o relógio Porque você também vai ter duas horas Estava conversando com o Wagner Que eu sou muito limitado pelo tempo Você me dá duas horas Para falar fora Duas horas Você me dá dois minutos Já peguei nesse clave Dois minutos Eu já peguei Só dois minutos Freguei Fiquei nove minutos Se eu pegar de coisa Até mais o tempo Agora sou restrito Em relação ao tempo Se defenda a Deus No caso Mas foi verdade Amiga Amiga Sentado Não põe já que parou com ele Não Nós não lembrando Essa vez Essa pessoa já não lembrava de mim Mas pode Aí eu falei Então você é amiga de Conceição Só amiga de Conceição Você é descasada com amiga Minha inimiga Mas irmãos imagina Minha esposa é minha amiga Vou dizer Não é minha amiga Você está entendendo isso Irmãos é o seguinte Nessa manhã Eu pego para você o seguinte Quantas pessoas aqui Se consideram justas Você já tem conhecimento da Bíblia Já escutaram a Bíblia Vigilas Apocalipse e tal Mas eu quero saber Quantas pessoas aqui na igreja Hoje Dia 28 de novembro de 2020 Se consideram pessoas justas Por favor Quem for justo Levante a mão Quem não se considera justo Levante a mão Estourar uma pipoca ali Levante a mão Ou é ou não é Bem lá Tem um pastor Tem um pastor na Bíblia Que ele fala o seguinte Quem fica em cima do muro Leva junto Então desça no muro Você é ou você não é Só um Quem não se considera justo Levante a mão Gente, olha Não é É A mulher que falou Subjetividade Mas é o teu objetivo Olha, não é O cara não está dizendo Quem é justo Levante a mão Olha Dois Três Quem não é justo Levante a mão Um Dois Três Vá Cinco Antes Era para você botar Mas eu não te esquecia Da lição Oi Muito obrigado Seu presença Já se justificou Então pode voltar Anice Você é justa Ou você não é justa Ou é ou não é Ou é ou não é Ou sim ou não Não acontece Sim, você é ou não é Gente, prova objetiva Não tem justificativa Ou é ou não é Aí se fosse pensar Minha amiga Você tem que aqui Eu queria dançar A história da paz Não é ou não é Ou é ou não é Para a gente Olha só Digamos que é Cristo Que vai voltar hoje Então nós aqui estamos vivos Pela graça de Deus Todos nós vivos E Cristo vai voltar hoje Você é uma pessoa justa Ou você é uma pessoa injusta Estou queimado, meu irmão, o fogo de ferro. Sem nada de fita, não lembro almoço. Não posso levar almoço agora. Irmãos, bora ver Mateus no capítulo 13, verso 49. Mateus 13, verso 49. Mateus 13, verso 49. Vou fazer essa pregação. Quando eu fiz a anteriores, foi diferente. Se alguém depois pode conversar comigo, com telefone do WhatsApp, pega o telefone com o Mar, pega com o Vá, pega com o Marinaldo, pega com a minha amiga Nalice. Pode conversar com eles. Eu gosto muito de conversar assistentes, porque são as pessoas, tá? Mateus 13, verso 49. Aqui nos fala o seguinte. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então se Cristo volta agora, e os anjos faz separação. Cristo iria encontrar três pessoas justas e umas seis ou sete que não são justas. O que aconteceria com os justos? Fogo de malaguias. Jovem lá no churrasco. Tá? Vamos pintar um outro quadro. Digamos que todos nós estamos mortos. E Cristo volta hoje. Vai haver a ressurreição. Atos 24. Vamos contar que todos nós estamos mortos, né? Ele está falando tal. E Cristo está voltando hoje. Então vai haver a ressurreição. Então, Cristo conversando perante Térgio, perante o rei, perante Félix. Aureste Pedro, digo melhor. Aureste Paulo, digo melhor. Paulo conversando sobre aquele pessoal lá, com autoridades. No verso 15, Paulo fala o seguinte. Tendo a esperança em Deus, como também esse já tem, de que haverá a ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então, vamos pintar o quadro que estamos todos nós mortos. Aí vai haver a ressurreição. Você vai ter três ressurreições de justos e três ressurreições, digo melhor, de injustos. O que vai acontecer com o injusto? Vão virar churrasco. O que foi que levantou a mão que é injusto? Uma pessoa me lembra para eu lembrar rapidinho. O que foi que levantou a mão que é injusto? Não, eu já contei para você aqui. Você que está cansado já veio. Por que você não se considera uma pessoa injusta? Você já falou, Seja do Iva Bíblia, do Apocalipse e tal. Então, o conhecimento que tem, vocês são justos ou injustos? Mas, por que você aqui na frente, por que você se considera injusto? Você ainda? Eu já contei justos. Tá bom. A pegadinha foi só para uma vez. Não tem pegadinha. Não tem um pouquinho, cinquenta por cento. Ou eu não é. Certo. Cadê os justos? Cadê os justos? Quem foi os justos aqui? Minha irmã, por que a senhora se considera justa? A senhora, não é? Isso, isso. É, como você falou, Através da justiça de Deus. Como você fala? Vai ficar na lista. Minha amiga. Porque Deus não faz a gente, né? Se não procura a justificação de Deus, tem uma fé, como é que a gente vai ver a salvação? Isso, muito bem. E nós, quando você fala justificação, nós tendemos... Qual é, meu irmão? A gente vai ver a salvação. Se Deus não me julgar pelas libertações, ele vai ter um assunto. Não, não é? Agora, eu não tenho a doação de misericórdia. A gente pode me falar de isso, mas ele não sempre diz. Pronto. Isso que Deus falou, irmãos, é justamente a base da pregação. Mas quando você fala justificação, nós temos por tendência a confundir justificação com perfeição. Eu não sei quem assistiu a lição de manhã que o Marcos estava passando aqui, é que nós devemos ser perfeitos, nós temos uma certa perfeição. Essa perfeição que nós temos, é como eu estava lendo agora no tratado de teologia, é uma perfeição que ela vai se aperfeiçoando, não é uma perfeição compõida na essência da palavra. Quando é que vai acontecer essa perfeição que nós não iremos mais errados, não iremos mais cometer pecados, quando Cristo voltar. Aí, nós já passamos a justificação, estamos no processo de santificação, e quando Cristo voltar, passaremos no processo de glorificação. Nós seremos glorificados, como está em 1 Coríntios, do capítulo 15, 59 até 58, que esse corpo vai ser revestido da imortalidade e da incorruptibilidade, graças a Deus sair. Então, nós não cometeríamos pecado. Mas, irmãos, o fato de cometermos um pecado, o fato de cometermos um erro, não quer dizer que nós somos injustos. E se eu perguntasse aqui quantas pessoas estão salvas, talvez a maioria levantasse a mão que não estão salvas. Aí eu faço uma pergunta, lá em João 3,16, fala que Deus amou muito taboneira, que Deus se frangente, para toda a divina que não pereça, mas tenha vida eterna. Então, porque foi que Deus morreu? Para que tenhamos vida eterna. Muito bem. Eu já estou nessa igreja, graças a Deus, pela glória de Deus, há 27 anos. Aí, imagina que ainda eu não me considero uma pessoa salva. Aí eu faço a pergunta, o que é que eu estou fazendo na igreja? Irmãos, porque assim, nós temos a ver a salvação e a justificação como algo no futuro. Mas, tanto a salvação como a justificação, ela acontece no momento em que você aceita Cristo. Você aceita Cristo, pronto, você é uma pessoa salva. Você aceita Cristo, pronto, você é uma pessoa justa. Como é que a Bíblia define justificação? Jeremias 23, no verso 6. Então, eu vejo que a gente pode acompanhar. Jeremias 23, esse será o momento que será chamado Senhor Justiça Nossa. Então, na Bíblia, justiça é uma pessoa. E quem é essa pessoa? Cristo. Então, a justificação das nossas vidas é você ter Cristo ou você não ter Cristo. O nosso problema também, e esse é o primeiro que confundir com a perfeição, é que nós queremos centralizar a nossa justificação em cima daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E nós, se minha justiça for baseada em cima do que eu faço ou do que eu deixo de fazer, envolverás o resto também, tem para onde correr. Porque, por melhor que eu faça, ainda que eu faça de maneira perfeita, eu faça sem nenhum pecado, mas como é feito pelo pecador, mas tem o carinho de quê? do pecado. Do tempo de correr, irmãos. Lá em Romanos, no capítulo 3, eu já preguei sobre isso de manhã, eu vou falar agora, Paulo fala, a doutrina de, a Epístola de Romanos e a Epístola dos Gatas, Paulo fala basicamente sobre justificação pela fé, que é o ato que Deus faz em que Ele considera o homem pecador como se fosse um homem justo. E aí, um outro problema que eu comentei aqui de manhã também, em relação à justificação, é que nós, por tendência, nós tendemos a não esquecer o pecado que nós cometemos no passado. Aí vocês vão apelar, que eu vou falar em Filipenses, no capítulo 3, do verso 12 ao 15, Paulo fala o seguinte, olha, quanto a mim, não julgo eu ter a canção da perfeição, mas uma coisa é fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo, para o prêmio, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo pegou, eu creio que Paulo apucar em 1 João 2, versículo 1, filhos, não peguei, então devemos se pecarmos, temos o advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. E também em 1 João 1, versículo 9, se confessar nossos pecados, e lê fé a Jesus para nos glorificar de todos os nossos pecados, de toda imperfeição, se eu não me engano, o texto fala isso. Irmãos, eu já fui até Cristo, já me ajoelhei, já pedi perdão, já confessei o pecado, o pecado, já pedi perdão a minha amiga na vez que me esqueceu, ela que errou e eu pedi perdão a ela. Já pedi perdão a ela, então por que eu vou ficar carregando esse pecado pelo resto da minha vida? Às vezes eu observo, eu não sei se acontece aqui na Igreja Central do Pojuca, Santa Ceia, quantas pessoas não participam de Santa Ceia por um suposto pecado lá do passado? Tem motivo? Não. Irmãos, se eu já pedi perdão a Cristo, se eu pedi contra a pessoa, se eu já pedi perdão a pessoa, por que eu vou ficar carregando esse pecado em minhas costas ainda? Aí se impede que a pessoa cresça, isso impede que a pessoa mantenha o crescimento processual, como o Cláudio falou aqui, porque a pessoa fica sempre se livrando daquele pecado que para Deus não existe mais. Aonde é que existe esse pecado? Na cabeça da pessoa. No interesse da Santa Ceia, irmãos, que quem não participa da Santa Ceia, isso fala bem claro, quem não participa do informe da Pedro, não tem parte comigo. Você não participa da Santa Ceia, você está fazendo o quê da Igreja, irmão? Sem você estar da Igreja, por que não participa da Santa Ceia, irmão? Quer falar, meu jovem? Irmãos, é participativo. Quem quiser falar e perguntar, fica à vontade. Tem pessoa ali, eu acho que eu ouvi ele pensando. Você quer falar, irmão? Ah, ficou errado, foi? Mas se quiser participar, fica à vontade. Eu gosto do seu nome participativo. Eu até estava conversando com a Anadice, que ela estava conversando com uma amiga. Não, você ali não tem que perguntar um pouco depois. Pode perguntar, viu? Eu gosto do seu nome participativo, mas nós teremos todas as dúvidas. Então, você está na Igreja. As vezes, o que ela faz com a Igreja, as pregações do Padre, desde o que ele diz, que a pessoa que está... desde o momento, desde o momento, desde o momento, até o momento, até o momento, até o momento, até o momento, é o momento da Santa Ceia. É, porque naquele texto de Coríntios, quando Paulo fala sobre a Santa Ceia, tem que ter um empregado, 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 mas não é explicado do contexto cultural, do contexto da época. Por exemplo, quem já leu aqui, o Homem Parabéns do Meditista, eu tive o privilégio de me acompanhar, gosto de ver que está eventualizando, Aí lá no Coríntios fala que tinha o salão das festas Até a Preciferia Central, irmão, sempre foi pejorativo, tá? Eles falam que a Santa Serra, de modo geral, imagine aqui O irmão da Santa Serra dá risada, vai ser pentejado Porque pra nós a Santa Serra é um momento triste, é um pesadinho Mas em nós a Santa Serra é um motivo alegre, é uma renovação batismal Nós nos batizamos, como Cristo falou para Pedro Mas de vez em quando a gente pega a poeira no caminho Precisa fazer o quê? Não, vai na vossa festa, é o que eles faziam lá no Oriente Então a Santa Serra, irmão, nada mais é de uma renovação batismal Então mesmo na festa que acontece com o batismo Deveria também acontecer com a Santa Serra, porque Renovei os votos para Cristo Aí o texto que a vida tem que ir, como é o corpo do Cristo Que dizia também que não tem nada a ver com a coisa de pecado, irmão Agora sim, pra cristão, a palavra dele é pra pecado Eu esqueci agora qual é, que são três Mais uma fala que é a pessoa errar o alvo, é um acidente de percurso E até tudo que eu falei aqui, eu falei antes também, viu? Imagina quantos carros tem aqui em Pojuca Agora imagina quantos acidentes tem por dia Vocês vão ver que a proporção não é de nenhum porcento Pra o cristão, pecado é a mesma coisa Eu não vou estar pecando como se fosse trocar de roupa, respirar ou beber água Pecado é um acidente de percurso Aí vocês vão observar em Hebreus no capítulo 10, versículo 28, até o 31 Que pra essas pessoas que vivem costumeiramente no pecado Pra elas não tem salvação Ainda fala que é uma terrível experiência Como se caísse com fogo devorador Aí eu vou dizer o seguinte Terrível foi, terrível coisa É cair nas mãos de Deus Aí você pode pensar, mas é nenhum Mas eu tenho um pecado que eu venho lutando pra você Que eu consigo vencer O que é que tem a gravar em conta? A sua luta para vencer o pecado Mas infelizmente, irmãos Não é que não aconteça com ninguém aqui Tem muitos irmãos que parecem ter prazer em viver no pecado É dessas pessoas que o texto fala Que Paulo tinha o Espírito da carne dele Que Paulo lutava e disse Oh, a minha graça te basta Então nós não podemos confundir Lutar para vencer o pecado Com ter uma vida de pecado Você consegue perceber a diferença? Então, pra esse cristão que está lutando Irmão, não tem porquê eu não participar da Santa Ceia Eu sempre comento com alguns membros Que a Santa Ceia, na verdade É como se fosse uma vitamina, um fortificante Alguma coisa que vai me dar mais vigor Pra que eu possa vencer Aí agora, por causa do pecado Que eu discuti com a minha irmã Ana Lícia Eu não vou participar da Santa Ceia Porque ela está brincada comigo Irmão, você já fez a tela de adotar em perdão Você não vai perdoar o nome Mas eu já fiz a minha parte Eu já fiz a minha parte Então eu não posso ficar impunindo Porque eu tenho um pecado do passado E são justamente Essas ações que acontecem na nossa vida Nossas vidas Que nós tendemos a achar Que não somos eles Que não somos salvos Daniel 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 Fizeram a cerneira E o Daniel O cara não morreu Não O rapaz tem que procurar Na verdade Porque a gente não vai achar Que o cara trabalha direitinho Mas Daniel tinha pecado Tinha Vocês podem observar Que na oração que ele faz Mas é Daniel 9 Ele estava confessando Os pecados do povo dele E os pecados dele Ele tinha pecado Então mesmo que eu entendo o pecado Deus fala aqui dele Deus separa Daniel Acho que Jó E tem o outro Daniel Moisés Daniel Moisés e Jó Aparecem Então os pecados de Deus Separam lá no livro de Ezequiel Mesmo com o pecado Irmãos Então nós não podemos Ficar centrado E descentralizar Nossa vida cristã E nossos pecados Naquilo que eu faço Naquilo que eu deixo de fazer Eu devo centralizar Minha vida cristã No que o Cristo fez Faz e continua a fazer comigo Aí eu tenho que dedicar O meu foco O que Cristo faz comigo Com isso Eu não vou aproveitar Já que minha vida É baseada em Cristo Para lhe dar muito pecado Aí essa pessoa Vai ser comigo Que está lá em Hebreus No capítulo 10 No verso 28 e 31 E o texto concorda No seguinte Terrível coisa É cair nas mãos E Deus vivo Agora essa frase interessante Que vocês observam Por exemplo Davi quando faz a contagem Do povo de Israel Que já jovem Fica Bem bravo com Davi Aí o profeta Davi manda Que ele me avisa Quando ele fez pecado O que Davi escolhe Caiando nas mãos de Deus Veja a diferença Lá em Hebreus Fala que terrível coisa É cair na mão de Deus Mas Davi preferiu Cair nas mãos de Deus Por quê? Qual a diferença não? É justamente O arrependimento Davi foi um pecador Arrependido Agora uma pessoa Que não tem arrependimento Terrível coisa É cair nas mãos Do Deus vivo Mas bora para a justificação Bora ler Efésios capítulo 2 Efésios capítulo 2 Paulo aqui também Ele fala do pecado Para a salvação Pela graça E aqui Paulo faz uma rassurada Faz um comentário aqui Justamente sobre a justificação E qual é a base Da nossa justificação Efésios 2 A partir do verso 1 Vamos ver em quatro partes A primeira parte Se encontra do verso 1 Verso 3 Quando fala o seguinte Ele nos deu vida Estando vós Morto Vossos perigosos e pecados Dos quais Andaste outrora Segundo o curso Testimundo Segundo o príncipe A contestar do ar Do espírito Que agora A cor dos filhos Desde a consciência Entre os quais Também Todos nós andamos Outrora Sentindo a explicação De nossa carne Fazendo a vontade Da carne E dos pensamentos E era de uma beleza Que o caíra Como também Os demais Então aqui Paulo Ele vem fazendo Um pequeno comentário De como é a nossa vida O útil de conhecer a Cristo Você lembra Como era muito de vocês A de conhecer a Cristo E a gente não gosta De falar Eu não tenho vergonha Eu quando cheguei Para a igreja Em 991 Eu sempre gostava Do pão do sol E a primeira vez Que na igreja Eu era rasta fábrica Eu era brincando Aqui nos homens Eu tenho um caço De moletom E uma cabeça normal Até hoje Eu acho que tem curiosidade Bate Você é armado O sinal de raquil Você é muito moletom E vai dizer Que o caço de moletom Foi aquilo Que o rapaz Falou aqui Uma pessoa Que está chegando Para a igreja Agora E muitas das vezes Temos a mania De julgar Mas quando eu me batizei Na igreja Eu tinha parado De estudar Eu não trabalhava Minha família Era uma família De candomblé Passei muitas dificuldades Aí vem Nota como aquele rapaz Se batizou Aquele rapaz Não tinha nada De Deus Quem é que garante Nós somos Muitos rápidos Para jogar Agora procure Saber se alguém Me ajudou Irmão O que é que você está Precisando Você quer calça Porque é social Para rasgar Essa calça Com o moletom Você vê que eu achava Mulida Minha calça Era linda Eu amo calça Com o moletom Mas então Nós temos que parar Com esse Até hoje eu gosto de moletom Apesar que eu tenho Eu tenho 50 anos Mas até hoje eu vou Da quinta-feira Correio 13 de ano Quero ir para os 15 Quero ir para os 15 E o ano que vem Eu quero ir para o São Silvestre Só um jovem com saúde Quer dizer Só um senhor Que me acha um jovem Com saúde Porque a gente Que a gente vai ter Que determina Nossa humildade Hoje Tem gente hoje Que só fica no celular O tempo todo Mas depois A doença que vai chegar Mas chega com saúde Enfim Gosto do moletom Gosto do moletom Então Aí chega uma pessoa Assim para a igreja Mas a gente começa a ajudar Mas quem é que procura ajudar Meu irmão Você quer saber Dar uma coisa Irmão Muita noite Minha casa tinha cantoblé E eu ficava pela rua Perambulando pela rua Para quê? Para não ficar na casa De cantoblé Mas aí que eu me encontrava Na rua E ia pensar o quê? Uma divinista 11 horas 12 horas Pelo meio da rua Irmão Eu não queria voltar para casa Algumas vezes Dormi na casa De Zemato De Zemato Nem me conhecia Foi uma pessoa Que me ajudou muito De sair da igreja Mas graças a Deus Agora está voltando Mas quer se batizar Até o final do ano Mas me ajudou muito Muito bem Me levou para casa Sem conhecer o que eu era Mas só que não usamos Para a pessoa E queremos julgar Julgar E não sabe o que a pessoa passa Não sabe a história da pessoa Não sabe o que a pessoa passa em casa Então foi ele querer Comentar ao contrário Procure saber Se a pessoa não quer uma ajuda Por que ele está Naquela situação Será se nós tínhamos Conhecido como no caso Era minha Mas graças a Deus Com a ajuda de meus irmãos De meus irmãos De minha esposa De muitos amigos Eu venci Graças a Deus Eu estou aqui Porque muitas pessoas Me ajudaram E também Porque nós somos O resultado natural De nossas decisões Tem muitas pessoas Que é por todas essas coisas Ah não Eu sou assim Para o público É continuar sendo assim Mas temos que decidir A cada dia O que é que nós queremos Com Cristo Porque eu estou na igreja hoje Por que foi Que eu acertei a Jesus Não adianta Mas eu posso enganar Por exemplo vocês Posso enganar minha comissão Meu amigo vai Para o primeiro ancião Posso enganar meu pastor Mas irmãos Eu não consigo enganar a Deus Então quem tem uma vida Dupla na igreja Só está se enganando Irmãos Só está se enganando E perdendo tempo Então se alguém Tinha a vida acima Então o Senhor Jesus abandona essa vida Para poder cada dia Se fortificar na graça Que é em Cristo Tá Então do verso 1 A verso 3 Aí Paulo faz Um pequeno comentário Um pequeno resumo De como éramos nós Antes de entrar com Cristo No verso 4 Até o verso 7 Falou o seguinte Mas Deus Sendo rico em misericórdia Por causa do grande amor Por quem nos amou E estando nós mortos Nosso delito Nos deu vida Juntamente com Cristo E aí ele fala Pela graça Seis salvos E justamente com ele E juntamente com ele Digo melhor Nos ressuscitou E nos fez assentar Nos lugares celestiais Com Cristo Jesus Para mostrar Nos séculos vindouro A suprema riqueza Na sua graça E com vontade Para conosco Em Cristo Jesus Irmãos Então como é Que Deus nos salvou Que Deus nos salvou Pela graça de Cristo Aqui já expulmo Todas nossas obras Aquilo que eu faço De bom Aquela vontade que eu faço Que hoje é normal Para só fazer a vontade De tirar foto Para colocar no Facebook Eu não sei se vocês viram agora Que isso de Maradona Que morreu Hoje esse cerco Tá um absurdo O cara tirou uma cerco E está colocando Um corpo de Maradona Foi dizer que ficou Desempregado E vai responder o processo Hoje é normal Toda a gente vai Não querer tirar uma selfie Tem um amigo Que ele fala o seguinte Ele fala que o povo brasileiro E não sei se eu fui preconceboso Ou não Mas fala que a gente pode Não estar pronto Para bater celular Com a internet Irmãos Eu tiro os fotos De modo geral Ele fala que a população brasileira Não estará pronto De celular com a internet Você pode ver que tudo que é miséria Acontece Tudo bom de erro Você aparece com o celular E começa a filmar Você ia falar Ah Eu ia falar Vai barrar com a cabeça Tá passando os cabelos Não é? Não é? Não é? Nós não estamos prontos Eu estou sendo cortado Eu sempre achei muito pesado Mas depois a parte É a metade O povo brasileiro Estava pronto E eu acho que a humanidade De modo geral Que a sofisticação da informática Ela foi a função Muito rapidamente E chegou a ponto Que a gente não sabe Quando é que ele vai parar isso E o povo de modo geral Estava pronto Qualquer coisa boa De erro Você sempre aparece Um pessoal De uma pessoa De uma pessoa De uma irmã De um celular Para filmar Pergou uns anos atrás Tem um acidente aqui São Sebastião Que não vai lá E está de lá E o caminhão virava E o cara foi lá Para filmar o carro O cara no caminhão virava E para poder ajudar Aqui parece que foi engoalhado O caminhão virou O pessoal começou a sair A carga Começou a filmar Foi ajudar o motor Estava morrendo nas ferragens Então veja que é absurdo Quando a gente fique envolvido Com as coisas do mundo Para onde é que vai Mas voltando aqui para o texto Nós fomos salvos unicamente Pela graça de Cristo Então escure as nossas obras Então não fique preocupado Porque era certo Para mostrar que você é bom Deus está vindo por você Tem a intenção Porque o mais importante Não é o que você faz Mas tem a maior intenção Que você fez Tem gente que procura ajudar As pessoas Só batizem Que está ajudando Mas não tem a menor vontade Em ajudar Aconteceu agora Por exemplo Na política Em relação com o prefeito Muitas pessoas Saírem por aí ajudando Comando pastel Corro Passando do próprio Depois está lá Todo mundo tomou um banho Passando até essa outra causa Para se matar Então Deus vai julgar Principalmente A ação Que nós fazemos Por exemplo Por que eu estou pregando Para vocês Entre hoje e pela manhã Pode ser Para se aparecer Pode ser Para na carta De meu meio do ar Comber a brincadeira Que eu vou dar um barco Desgramado Pode ser Para receber os amigos E pode ser Também Porque eu tenho Realmente a vontade De pregar A palavra de Deus E eu gosto de aproveitar Todas as oportunidades Deus está vindo por Então não adianta Eu querer julgar Eu querer esconder Dos irmãos Eu não consigo esconder De Deus Então Paulo No verso 6 Fala bem claramente No verso 5 Nós somos Pela graça Sois salvos Nós somos salvos Unicamente pela graça Então agora Vem as nossas obras Do verso 8 Até o verso 10 Quando fala o seguinte Aí ele complementa O texto Quando ele começou Lá em Efésios No verso 5 Ele fala o seguinte Porque pela graça Sois salvos Diante a fé E isso não vem de vós É dom de Deus Não de obras Para que ninguém Se gloriei Pois somos Escritura dele Que irá do Cristo Jesus Para as boas obras As quais Deus de antemão Preparou Para que andassem Nela Irmãos Aqui no verso 8 Quando fala Que isso não vem de vós É dom de Deus E no verso 9 Não de obras Para que ninguém Se gloriei Ou seja Não depende Daquilo que eu faço Ou daquilo que eu deixo De fazer Por exemplo Sou da minha esposa Com 27 anos Graças a Deus Só tem ela Espero que não tenha outra Seja ela Até Cristo voltar Então não há Nenhuma virtude De minha Em ser fé A minha esposa Porque Irmãos Eu fui criado Para isso Todos os salvos Na igreja Irmãos Não tem nenhuma Virtude nisso É um dever do cristão Eu devo ser fé A minha esposa Eu devo ser Na igreja Sávago E isso não tem Nenhuma virtude Sou desilísta Não tem nenhuma virtude Guardo os salvos No minto Se eu botar o pé No minto Entre aspas E tal Irmãos Essas coisas Não tem virtude Irmãos É um dever nosso É justamente Que Paulo fala Em Efésios 8 E no verso 9 Não de obras Para que ninguém Se gloriei Ele começa No verso 10 Porque pela graça Nós somos salvos Então A justificação Ela não depende Daquilo que eu faço Ou daquilo que eu deixo de fazer Mas sim O que Cristo fez no passado O que Cristo faz do presente E o que Ele fará no futuro É isso que me torna justo E geralmente Quando se fala Em justificação E quando se fala Em salvação A gente começa A olhar para quem Para nós mesmo O que eu fiz Eu briguei com a Annalise Mas eu já pedi perdão Vou pecar Eu discuti Eu discuti Com minha irmã Aí a gente começa A lembrar aquelas coisinhas Meu irmão Você já pediu perdão Acabou Lá no meio de Miquel A escolha de Deus Lá é esse nosso pecado Na profundeza do mar E o ponto mais fundo Quanto mar É lá no Despenhaneiro de Chaves Nos Estados Unidos Parece que é 10 quilômetros De fundura Imagina você mergulhar 10 quilômetros Aí quando eu não sei A pílula é lá O fundo Tem Hã? Queria falar alguma coisa? Gente, bora comentar Com mim Eu fico com curioso Deve para saber o que é Pode falar De novo Falava a menina Todo mundo quer saber O povo quer saber Então vamos continuar Ela é digna igual a mim Aí quando você mergulha Você desce 10 quilômetros Aí quando chega lá No fundo do mar Tem 3 metros Só de lama Então é justamente lá Que Deus nosso Nosso pecado E na ponta Eu fico lembrando Meus pecados É como se eu descense 10 quilômetros Aí depois eu pego Mais 3 metros Do lama Para recrutar o meu pecado Irmão Não tem lógica E o pastor Acho que é Miguel Gonzales Ele tem um livro Sobre o santuário Eu já li esse livro Também lá em casa Aí ele fala Que Deus mostra Uma placa bem grande É proibido pescar Aí a gente desobedece A gente desobedece de Deus E quer pescar O nosso pecado Para quem irmãos? E se alguém Vem lançar o pecado Em sua cara Em seu rosto Em sua cara Para o mal Meu irmão Esse pecado Está perdoado Para o meu Deus Para o meu Deus Ah mas eu lembro Agora com você Eu não tenho nada A ver mais com isso Eu gosto muito De uma frase Aqui na internet Eu falo o seguinte Eu sou responsável Pelo que eu faço Não pelo que as pessoas Interpretam E tem outra questão Mas a pessoa Preocupada Com o que eu digo Não com o que você interpreta Irmãos Só comentei um pecado E Deus foi notório Pedi perdão Fui discípulo De nada Coisa parecida Mas Deus já me arrependi Do que tem Marcos Cláudio Malice Malinar Václio Ele ficava Não são despecados Em minha cara Isso agora O que vai receber Agora é eles São eles E Deus Deus já me perdoou Infelizmente Tem muitos irmãos Na igreja Espero que não tem aqui Que parecem que são Poveiros Gostam de ficar Para eles Terrando o osso Gostam de ficar Terrando de fundo Irmãos Para que isso? O irmão pecou E espenda a mão Para o irmão Procure como se der A mão Dê a mão Para esse irmão Se levantar O que é que você Vai ganhar? O que é que eu vou ganhar? Está lançando Um pecado de irmão No rosto dele Eu converso muito Com os irmãos Da igreja Foi um fato triste Para mim Que o irmão Me ajudou Muito 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 Mas tem muitos Irmãos Que só lembra Do irmão Que saiu Da igreja Outra pessoa Ele me ajudou Muito Romualdo Os que não é São Romualdo Muita gente conhece Romualdo Foi uma pessoa Que me ajudou Muito Aí eu comecei A pensar A levar A pátria Quando eu casasse Como realmente Olavo Cheguei na casa De Romualdo Um dia Para almoçar Com ele Eu sempre disse Não sei porquê Vai ser Provação Do consequente Aí chegou Da Romualdo Com ele Levando a pátria Para almoçar Mas eu quero dizer Que eu moro Lá no prato Também Aí comecei A pensar Quando eu casava Não dava Prato Aí casei E lá no prato É a glória mesmo Então tem muitos Irmãos Que me ajudaram E eu fiquei triste Quando eu vi Esses irmãos Saindo Muitas horas Eu moro Quando eu compro Um táxi Aí rodava Um táxi Muitas horas Que eu saia Eu namorava Com a concessão No Magalô Eu morava No Marechal Conversava Que eu estava no meio Passava Ficava um pouco Lá no prato Conversava No Romualdo Conversava Muito 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 Mesmo Amanhã Aqui vai acontecer Por exemplo O reencontro Mas o que a gente faz Pelas pessoas Que estão fora Da igreja Onde é que a gente Lembra delas Muitos de nós Só lembra Quando chega O reencontro Mas durante um ano O que a gente faz A gente conversa Com elas Procura saber Como é que elas estão E cheguei Aqui Comecei Com o Márcio Porque ele pegou O telefone De Josil Foi Augusto Foi Paula Acho que o Joel Edson Analise Vale Mara Conceição Não é isso? Lembra dos seis Mas parece que o Augusto Saiu Parece também Que o Joel Saiu Mas como é que Não lembra As pessoas Geralmente Mas pelo pecado Que ele prometeu E não pelas Beneficiências E as boas obras Que precisam fazer Da igreja Então eu sempre Procuro Estar com essas pessoas E voltando Para o que eu estava Falando Então eu senti Muito quando o Romualdo E quando o Márcio Saiu da igreja E estou feliz Que agora Estou voltando O Matos Teve o trevinho Agora lá no Mínio Não sei o que soube Aqui Foi Estourou Para o Brasil Todo Matos correu Ajudou muito Irmãos Mas não está imune De passar um tempo E o irmão Vila Só o pecado De mais No rosteiro Irmãos Para que Isso vai ajudar Em que Tal Se está Vindo Alguém Caído Em pecado Vá lá E procure Ajudar E nós Temos Outras Tendências Porque Esse problema Não compensa Com ninguém Aqui E nós Devemos Se você É o irmão Pecado E vê o irmão Errado Seja lá O que ele estiver Fazendo Não comente Com ninguém Sem antes Comentar Com ele Que eu vejo Por exemplo Na lista Pecão Quando eu já Conheci Já falei Para o pecado Aí eu venho Comenta Com a igreja Mas não Chega Para comentar Tem valor Isso Não Quem fica Feliz Com isso Satanás É só Quem fica Feliz Irmãos Vocês Vem Aqui Na Mas ovelha É o irmão Que se ameia Contenta Entre os irmãos E felizmente Tem muitos Da igreja Espero que não Tenha aqui Irmãos Que gostam De uma fofoquinha Gostam De falar Do outro Eu tinha Uma irmã Lá do mês Que não vou dizer Quem é Irmão Falou pregação Eu posso Pagar 14h30 Mas ele falou Vai até uma hora Não estou sem pressa Aí tinha Uma irmã Que sempre Lá da casa Ia contar A vida dos irmãos A gente ficava Ouvindo Mas a gente O rapaz Está errado A minha irmã Chegou lá em casa E falou Ah não é cá O que você Me falou aqui O que você Me falou aqui Pode falar Comissão Não Não pode Isso aí Então não me conte Porque se você Me contar O que você Contar aqui Eu vou contar Porque foi você Que falou Nunca mais Ela falou Então para mim Irmãos Fofoca na igreja É com a droga Somente Porque o que ele Conta E no caso Que fofoca Só conta Porque tem Que ouça Que ouça Um dia que parar De ouvir Ele vai morrer De teto Na igreja Então vai se converter Prefiro que se converga Então irmãos É aqui No caso Aí no verso 10 Fala o que Pois somos Feitura dele Criado em Cristo Jesus Para que irmãos Nós fomos criados Para as boas obras É o que fala também Lá em Mateus 5 No verso 18 Quando fala Assim também Vem a vossa luz Para que os homens Glorifiquem A perdição Assim também Vem a vossa luz Para que os homens Vem as boas obras E glorifiquem A vossa perdição No céu Obras Não tem valor Tem função Mesma coisa da aliança A aliança que eu mesmo Coloco Sou perigo Dovo e casado Não é certo Aqui nesse meio Eu sou dovo Aqui eu sou casado Mas o valor é o mesmo O valor das nossas Há para a salvação É zero Agora ela tem função Dizer se eu estou Ou não com Cristo Tá Então nós somos Criados em Paraguas E por fim No verso 13 Até o verso 16 Aí Paulo dá um conselho Para aqueles que estão salvos Para aqueles que aceitam A justificação em Cristo Mas agora Isso é a defesa 2 Verso 12 Verso 3 Até o verso 16 Mas agora E diz Jesus Vós que antes Estavas longe Foste aproximados Pelo sangue de Cristo Porque ele é a nossa paz O qual de ambos Fez um E tendo derribado A parede de separação Que estava no meio Da inimizade Aboliu na sua carga A lei dos mandamentos Na forma de ordenança Para aqueles dois Criassem E se mesmo Um novo homem Fazendo a paz E reconciliassem Ambos Que um só Corpo com Deus Por intermédio da cruz E destruindo por ela A inimizade Então nós não somos mais Do inimigo de Deus Nós não estamos mais longe Da salvação A salvação da história A fé está disponível Para mim E para cada um de nós Mas eu preciso Cada dia Estar andando com Cristo Eu preciso Cada dia Estar buscando O Cristo em minha vida Estar procurando ser Uma nova pessoa Estar procurando Fazer aquilo O que é correto Mas de vez em quando Você está fazendo O que é na aula O que é que eu vou fazer? Eu vou caminhar com o Cristo Isso aí eu me perdoe Pequei Eu não devo com isso Ouvir a outra voz Que é a voz do inimigo Rapaz lá Eu realmente Para mim Não tem jeito não Vou sair da igreja Vou pôr um pego O que é o Cristo E acabou Paulo fala bem claramente Em 1 Coríntios 10,12 Quem está em pé Olha que não cai Às vezes tem pessoas Que ficam felizes Quando o irmão cai Não sei lá Quase for o motivo Mas Paulo é bem claro Quem está em pé Olha que não cai Acontecer com ele Pode acontecer com ele Então nós precisamos Tomar cuidado Com cada dia Em nossas vidas Irmãos Entrar com Cristo Aceitar a justiça Que fez com a nossa vida Aceitar a graça De Cristo Em nossas vidas Para nos salvar E fazendo assim Sim Aí saíram salvos Irmão do botão Experiências É um livro na internet Eu já vi muitas experiências Eu cheguei Marcos já ouviu Mas os irmãos já ouviu Eu fico calados Quantos aqui Serviram o time de guerra Ou o exército Teve alguém aqui? Ninguém? Vocês perderam Metade da vida de vocês Não serviram o exército Então passaram Duas experiências Maravilhosas Quando eu passei De tirar serviço Na antipésima aniversário Fiquei de tiro na veste E no dia Saí do outro dia Eu moro com o veste Eu creio Sabe que maravilha Mas é uma maravilha Não servir o exército Gostei muito Como você não se vê A gente fica seis meses Querendo sair E quando sai Aqui passa uma semana Fica doido Para querer voltar novamente Mas só que não tem mais Onde voltar Mas irmão Lá no Lagoinhas O time de guerra Era aqui Aqui era carro Do subtenente E aqui na lateral Tinha uma baranda E lá no fundo Foi carro cachorro Todo começo do semestre A cada seis meses Trocava quem saia Sem homens Voltava Chegava mais cem E o subtenente Tinha dois cachorros Parece que eram Dois ativadas Dois cachorros Tem bravo mesmo E era a função Do recruta Todo dia E colocar comida Para dentro do cachorro Tá Imagina você lá Lá no lugar Colocando com o cachorro Você chegou hoje Você vai voltar Com o cachorro Você também Já pensou lá Você vai voltar Com o cachorro Irmãozinho E o recruta Chegou o do outro Lá Ia entrar Colocando com o Com o bairro Saia E não acontecia nada O cachorro não conhecia Chegou hoje Lá no lugar Voltar com o bairro Para o cachorro Cada barato Voltar com o bairro Para o cachorro A pergunta é Por que o cachorro Não atacava Aquele recruta Eu falei Que estava aqui Eu falei A menina veio A moça Eu já detonou Quebrou o clima Mas foi bem Mas se você Vou ouvir Vou meditá-lo Você está mentindo Sabe o que ele deu Mas me leva A moça Você mesmo Irmãos O cachorro Não atacava O carro É farda O cachorro Ele é treinado Para reconhecer A farda Aqui Digamos que Durante um ano Durante seis meses Ele ficasse Vendo o recruta Todo dia E colocando comida Para aquele cachorro Hoje ele saiu Aí amanhã Ele podia pensar Rapaz Vou arrumar Vou arrumar Para casa De ter vento Já pode Comida para o cachorro Todo dia Vou levar Comida para o cachorro Quando ele ligasse Na porta Ele seria Estraçalhado Porque ele estava Sem a farda O cachorro É treinado Para reconhecer A farda Qual a aplicação Para nós Em relação A pregação De hoje Justificação Aquele cachorro Ali Ele representa o diabo O que ele ainda fala Que o diabo Está ao nosso redor Procurando alguém Para que possa Tragar Vai tragar E nós O diabo Está ao nosso redor O tempo todo Aqui ele recruta Sou eu e você Ou somos nós que estamos E justamente Aquela farda Ela representa A justiça De Cristo Em minha vida Irmãos Quando nós estivermos Na justiça De Cristo Obedecendo a Cristo Fazendo aquilo Que a gente sabe O que tem que fazer Buscando a graça De Cristo Em nossas vidas É como se eu tivesse Me colocado no bolo Para o cachorro Com a justiça De Cristo O cachorro Não vai ser comigo Nada Eu sempre costumo dizer Que o máximo Que o inimigo Pode fazer comigo Mesmo na graça De Cristo É tirar essa vida Que eu tenho aqui agora Mas ele não tira A vida eterna Que está Em Cristo Jesus Irmãos Nós precisamos Ter essa consciência Que hoje estou na igreja Apesar dos meus defeitos Apesar de minhas falhas Apesar dos meus erros Eu sou uma pessoa Justa em Cristo E eu sou uma pessoa Salva em Cristo Imagina irmãos Estou aqui na igreja Uns sete anos Não me sinto salvo Você está salvo Ah não sei Todo esse caminho Quer dizer que estou morrendo Hoje eu não vou chegar No objetivo do meu caminho Você é justo Está agampando Eu posso fazer mais coisas Eu vou chegar a Cristo Vai e vai voltar hoje Eu vou morrer E eu não vou ser uma pessoa justa Irmãos Só vai para o céu Que é justo Irmãos Só vai para o céu Pessoas salvas E pessoas justas em Cristo Então eu estou perguntando Se eu estou salvo sim Estou salvo sim Amanhã Mas amanhã Eu já não sei Nós devemos viver hoje Hoje Todos nós aqui Pela graça de Deus Devemos ser todas Pessoas salvas em Cristo Amanhã A mesma coisa Segunda-feira A mesma coisa Cada dia Eu devo buscar a salvação Da igreja Irmãos Isso deve ser Cada dia Todos os dias Até o último dia E eu fazendo assim Irmãos Cada dia Você está contemplando A Cristo E Deus vai estar Me transformando Irmãos Ou Deus vai estar Me transformando A cada um de nós Mas eu não devo Ficar com o pecado Pecado é algo Muito cruel E uma das definições De pecado É a evidência externa De uma rebelião interna Porque quando a gente Está no pecado A gente se revela com Deus Se revela com nós próprios Se revelando contra nós mesmos Porque a gente sabe Que é errado Mesmo se a gente está praticando Irmãos Eu não sei o que vocês pensam Para o futuro de vocês Já estou encerrando Vou ficar depois Vendo a brincadeira Pesadre dia 12 e 5 Mas Só vai para o céu Só vai ser salvo Pessoas que aceitaram A justificação de Cristo E aceitaram também A graça de Cristo Para serem salvos Então quantos Nessa manhã Se você não se sente salvo Você vai querer Se sentir salvo A partir de hoje Se você não se sente justo Você vai se sentir justo A partir de hoje E se você já se sente Você vai querer Se fortificar mais Para continuar santo E justo de Cristo Continuando a partir de hoje Quanto não querendo Para as suas vidas Irmãos Que Deus nos abençoe E que você não seja Sempre devem estar de novo Mas se sinta a pessoa Salve Cristo Se sinta a pessoa Justa em Cristo Foi para isso Que ele morreu Ele não morreu Para que nós praticássemos Para que nós guardássemos Mandamentos Para que fosse fiel Nisso Deus que morreu Para nos dar A vida eterna Que mesmo você Que nós possamos Nossas vida eterna Enquanto eu preciso voltar Ele deve buscar a mim E deve buscar a você Que isso deve esconder na minha vida E na vida Que cada um de nós Que Deus nos abençoe Vamos estar em pé Nós estamos falando Do número 214 Mano ancial E toda vez Que Deus nos abençoe No ancial de toda bênção Vem o canto me inspirar Dons de Deus Que nunca acessam Pelo em alto Som do bar Vem o canto Dos livros Vem o canto Dos vagabundos Em Deus Cego Faz-me o santo Pra louvar-te Ó Jesus Meus louvores Da eu quero Pois Jesus Me socorreu E por sua graça Espero Transportar-me Para o céu Eu acredito Eu acredito Procurou-me Longe e longe Já sem luz Máculado Máculado Resgatou-me O seu sangue Meu Jesus Meu Jesus Cada dia Cada hora Sou a graça O seu sangue É perdedor Não me lances Nunca agora Confiarei em teu amor Vem que alma Vem que alma vacilante Vem que alma vacilante Você pode pegar o telefone com o Marcos Pode pegar com o Annalise Eu gosto muito de conversar esse tema Gosto muito de investir tempo Conversando sobre isso Vocês podem me ligar Podem conversar no WhatsApp Eu gosto de conversar bastante Sobre as coisas de Deus Se a gente quiser conversar comigo depois Pode pegar meu número com eles Tá bom? Vamos orar Grande ouço de Deus de paz Deus de amor Nós te louvamos E nos graças Coração Por Deus do nosso Deus E somos imensamente Graças a Deus Porque um dia Estamos pedindo desse mundo Que o Senhor Descatar-se Processo Para fazer parte do povo E aqui estamos agora Te louvando E nos preparando Para continuarmos contigo Amém Pedimos por você Cada dia O seu discurso Se eu confirme E a salvação Que é em Cristo Nossas vidas E o Senhor nos abençoar Venha-nos ajudar o Deus A cada dia A estar nos contemplando E assim também A cada dia O Senhor nos transforma Tua imagem Tua semelhança Amém Que isso vai ser Com cada irmão Cada família representada Com a liderança da igreja Com o pastor Amém 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 Bom, estamos finalizando o nosso segundo momento. Queremos agradecer a pessoa que é muito. Se você for de Alagoinhas estar junto conosco, foi um prazer. Vai ter outras oportunidades e nós vamos estar aqui incomodando. E vamos agora aguardar o próximo momento, que é na próxima semana. Fica em casa, orando, que Deus trará grande, oi, para todos e novos. Não precisamos nem precisamos de um cabelo sem cabelo, velho. Vamos ver que é a consultação. Irmão, vocês estão abrindo só o sábado? Saúde, saúde. Irmão, vocês estão abrindo. O passeio da... 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 O passeio da...